Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui vai tudo bem. Pra quem não me conhece, sou Paula Cavalcante. Então quem não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, deixa o seu joinha, se inscreve no meu canal. Então hoje gente, hoje eu vou estar fazendo uma receita da Maria Mole, que teve muitas pessoas que me pediu pra mim fazer a Maria Mole. Então eu vou mostrar pra vocês os ingredientes que a gente comprou lá no atacadão. Vambora comigo? Aqui, pessoal, os ingredientes que nós compramos nos supermercados. Eu comprei umas 5 gelatinas, mas eu tô mostrando aqui, porque a receita vai 2 gelatinas, né? 2 gelatinas de morango. Aqui tá açúcar também, né? Açúcar de confeiteiro. 500 gramas. E aqui tá os 2 saquinhos de coco ralado. Um é mais grossinho, o outro é mais fininho. Um é pra colocar no fundo, forrar, e o outro colocar por cima da nossa Maria Mole. Aqui tá a panela. Eu vou colocar, tá colocando aqui os 2 copos de água. Aqueles copinhos americanos. Vou colocar 2, porque... Opa, tá pegando fora. É uma preta difícil fazer. Aqui tá, eu vou colocar aqui um copinho americano de água. Vou fazer gelatina. 2 copos de água. Vamos deixar esquentar aqui, pra nós colocar a gelatina. Agora que esquentar, nós coloca a gelatina, os 2 saquinhos de gelatina aí dentro. Já... A água já esquentou, né? Vou desligar aqui o fogo. Vão tá colocando aqui a gelatina. Um pacotinho. Segundo pacotinho. E vamos levar pra batedeira. Pra nós bater lá na batedeira agora. Vambora lá. Ó, tá quente. Ó, tá bem quente mesmo. Agora vamos colocar aqui pra bater. Ficou com uns pouquinho aqui. Aí eu vou tá aqui no dentro. Quente. Vou ligar aqui um minuto aqui. Ó, vamos colocar aqui, pessoal, a açúcar aqui dentro. Pode colocar lá nesse bicho. Pode colocar aqui. Tá colocando mais um copinho americano. 200 gramas de açúcar. Ó. Aqui também tem 200 gramas de açúcar. Tá colocando mais um copinho americano. Ó. Pessoal, vocês colocam no máximo da batedeira de vocês A minha, o máximo dela é 5 Bom pessoal, começou a chover, tá chovendo lá de fora E já se passaram uns 28 minutos Então ele tem que ficar assim, ó Aí eu vou tá levando ele pra fora Pra ficar mais, melhor pra gente ver Porque aqui tá escuro demais, tá chovendo Pessoal, fica desse jeito aqui, nessa consistência, ó Agora vamos colocar ele aqui, né Vamos ver se esse negócio não tem Vamos fechar Aqui tá chovendo, né, bastante Deixa eu fechar Vamos colocar ele aqui Vem, gente, tá mais perto Ok? Agora vamos, ó, onde é que ele ficou, ó Esse aqui é o ponto dele, ó Então vamos colocar aqui Nossa Ai, que bonito Nossa, acho bonito demais Ai, que lindo Dá muito Rende muito Olha só o tanto Rendeu bastante Bastante mesmo Aí Vamos esparramar aqui Vamos colocar o coco E depois a gente leva lá pra geladeira Pra deixar lá uns Umas 5 horas na geladeira Depende da sua geladeira também, gente Depende Da geladeira o tanto que ela Pra gelar, né Olha o tanto Ajeitar ela aqui Fiz uma baguncinha Mas isso acontece Isso acontece mesmo Vou dar uma limpadinha aqui depois, ó Aí fica legal Olha a chuva Olha a chuva Nós vamos colocar o coco por cima Hum Tá bom, hein? Ó a chuva Esquenta não, pessoal Pra chuva não, tá? Aqui vamos colocar o coco por cima Isso Agora vamos levar no congelador E vamos esperar Até ela ficar pronta Agora vamos levar pro refrigerador E deixar entre 5 ou 4 horas Depende do seu refrigerador Tá bom? Mas assim vocês vão dar uma olhadinha nele Então, pessoal Já se passaram 4 horas Já Se você quiser fazer a tarde A maria mole Faz a tarde Coloca na geladeira E no outro dia Você pode estar também Olhando ela Então Vamos cortar essa gelatina, pessoal Vamos cortar a gelatina Vamos cortar a gelatina Vamos cortar a gelatina Vamos cortar ela aqui Aí, então, vamos colocar no prato Vamos ver como que tá essa consistência Dessa maria mole Olha só Que maravilha Gente, olha que linda Que ficou Eu vou dar um pedacinho aqui Pra minha filha experimentar Isabela Que tá filmando Então, Isabela Pode deixar a ligada Olha só, gente Que delícia Que maravilha Que picô Essa maria mole Que com espetáculo Olha só Como é? Aqui Então, mãe Como é? É, como é É bom Ah, ficou bom? Ficou bom Aqui Um pedaço pra vocês Pra amenijar Ficou maravilhosa, gente Música 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 Legenda Adriana Zanotto